Você sonhou com uma pessoa de máscara? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Olá Elias, sonhei que eu estava num lugar com a minha sobrinha e pessoas desconhecidas. Uma pessoa usando uma máscara no rosto chegou e queria orar. Mas achei estranho. Não aceitei e fui embora com a minha sobrinha. Elias, por favor me ajude. Bom, você está ali num processo autoconsciente de responsabilidades. Porque nesse caso a sua sobrinha representa as responsabilidades que você tem com a consciência cósmica que você é. Aí você pensa em ir para casa, sair do ambiente. Você não confia nas pessoas. Você quer proteger a sua sobrinha também. Sai com ela, cuida dela, tudo. Então as suas responsabilidades estão sendo acatadas por você devidamente. Você sabe que algo que der errado pode não ser sua culpa, mas é sua responsabilidade. Você tem essa consciência. Mas as pessoas elas eram desconhecidas. Aí vem uma pessoa de máscara, quer orar. Então você está sendo muito impactada, mas muito positivamente no inconsciente. Porque de uma forma inconsciente você está programando-se para se livrar de coisas duvidosas. Esse sonho quer dizer que você não está trocando certo pelo duvidoso. Você não está se pondo em risco. Então quem é essa pessoa ali que veio com máscara para orar, você não aceitou, você fez certo. Porque você poderia ter o seu HD mental todo revirado, simplesmente porque aceitou entrar, participar de algo que não passou confiança para você, não era da sua confiança, não era do seu conhecimento. E aquelas pessoas desconhecidas ali representam um formato que está à sua volta e um aparato, mas que você conscientemente não conhece mesmo. Então pode se tratar de muita coisa. Extraterrestre, espírito, etc, etc. Por quê? Porque o Criador fez N tipos de pessoas. A infinitude é a marca do nosso Criador. Então você está com uma programação muito positiva no seu mental. Você tem ali o seu piloto automático voltado para a autoproteção. O que eu diria para quem sonha nesse sentido? É que continue no caminho da assertividade. Prezado internauta. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha, no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita muito a sua pesquisa, porque numa listagem única você acessa todos os meus vídeos. Facilita a sua busca. Eu quero também que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não conseguir responder ao seu comentário. Eu leio a 100% dos comentários, mas nem sempre é possível responder a todos. Mas eu quero que você mantenha a alegria no seu coração. Por quê? Quando você entra no meu canal, você entra para uma frequência do bem. Por que uma frequência do bem? Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube compreende o bem para todos indistintamente, o amor incondicional, o amor cristão. E não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por isso, você já sai sim do meu canal mais poderoso para lidar com as adversidades que querem impactar você negativamente aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra, onde nós nos encontramos atualmente. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.